...como eles responderem. Eles estão no congresso em Singapura, por isso não puderam estar aqui. O trabalho é... Eles apresentam uma audição, um aluno de doutorado da Ellen, que está em fase preliminar, de desenvolvimento. Ele fez recentemente o exame de qualificação e um dos resultados do trabalho dele é um conjunto preliminar de práticas para desenvolvimento ágil de recursos educacionais abertos, e que ele tenta fazer uma revisão sistemática das técnicas de desenvolvimento ágil versus alguns métodos de desenvolvimento de recursos educacionais abertos. Então, eu vou apresentar uma introdução que eu tirei quase todos os elementos para encaixar aqui nos slides que eles me mandaram, que eram muito grandes, então eu lhe dei algum. Eu vou entrar mais na revisão sistemática no domínio de recursos educacionais abertos e métodos ágios, que é um pouco diferente para esse público, e na relação de desenvolvimento ágil com recursos educacionais abertos. Então, aqui a perspectiva, então, é na mesma linha de analisar as similaridades entre o desenvolvimento de software livre e o desenvolvimento de recursos educacionais abertos. Então, o objetivo do Maurício nesse trabalho foi investigar a aplicação de atividades fundamentais e métodos ágios para o desenvolvimento de recursos educacionais abertos. Historicamente, a Ellen tem trabalhos no desenvolvimento de métodos para objetos de aprendizagem, utilizando técnicas similares que são utilizadas no desenvolvimento de software. Então, nesse contexto, eles apresentam a revisão sistemática e a identificação de análise de métodos uságeis e tentando colocar essa perspectiva no desenvolvimento de recursos educacionais abertos. A revisão sistemática, ela tem como objetivo fazer uma revisão da literatura de forma planejada, de modo a levantar os trabalhos importantes na linha do objetivo que está sendo pesquisado. Então, é uma maneira de provar e de tentar levantar os trabalhos e, portanto, caracterizar o estado da arte dos métodos de desenvolvimento de aprendizagem. Então, nessa técnica, é feita uma questão primária de pesquisa, onde se procurou avaliar que métodos têm sido utilizados para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem. E aí, como questão secundária, se tentou analisar quais métodos estão relacionados com métodos uságeis, quais desses métodos levantados têm relação com métodos uságeis e quais desses métodos têm relação com recursos educacionais abertos. Isso porque, historicamente, a gente tem mais trabalhos na questão de objetos de aprendizagem. Então, a partir dessas questões de pesquisa, foi construído um stream de busca. Esse aqui é o stream de busca em português, em inglês, apesar de que ele também foi utilizado em português. E essas foram as principais fontes de busca. Então, no caso, a CM Digital Library, a 3X Core, Scopus, o Web of Knowledge e aqui o CBI, o RBI. Então, portanto, esse stream foi produzido em português para fazer pesquisa nesses meios também. E aí, dessa pesquisa, também se estabelecem critérios de inclusão, porque normalmente são levantados uma grande quantidade de trabalho, e aí se estabelecem critérios de inclusão e exclusão. Então, os critérios de inclusão, o método fosse um método de desenvolvimento de objetos de aprendizagem, e a questão dos secundários, como já falei, que tivesse relação com métodos de usagens, afiscados a objetos de aprendizagem, e que tivesse relação com recursos educacionais de aprendizagem. E como critérios de exclusão, os métodos que fossem para outros ou muitos que não fossem objetos de aprendizagem, e recursos educacionais de aprendizagem foram excluídos da primeira pesquisa. Então, com isso, eles fizeram essa relação preliminar, baseado na leitura de resumos, e depois, uma leitura na íntegra dos artigos selecionados. Então, aqui tem como resultado que na ACM, foram levantados 45 artigos, na E3X, Fora 64, no Scope 78, no Hyperfinal de 46, no CBI e RBI 4, e consultas aos especialistas, que também fazem parte da pesquisa, resultando, então, em 240 artigos. Aqui na seleção preliminar, tem os números aqui para cada indexador, e aqui a seleção final, totalizando 31 artigos, que, então, seriam métodos de objetos de aprendizagem, e que tinham relação com métodos ágeis de correcursos internacionais altos. Então, normalmente, na revisão sistemática, também o que é feito é escolher características para caracterizar esses métodos, como um mecanismo de seleção da importância desses métodos para a área que você está pesquisando. Então, aqui, nesse caso, as características que eles escolheram foram metodologia, padrões, repositórios, desenvolvimento colaborativo e distribuído, web 2.0, web semânticas, ambientes e ferramentas, licenças. E aí, então, o que foi feito foi um cruzamento dos principais métodos obtido versus aquelas características. Então, aqui a gente pode ver, por exemplo, o modelo que ele utiliza é o modelo espiral, o padrão é o long e não possui essas características. Se a gente pensar no método que tenha mais características que importam para o trabalho, a gente pode pegar aqui a Patrícia Atual 2010, então, esse aqui é o método de desenvolvimento, que é particular na abordagem, apoia o long e o score, e tem as características de possuir repositório, apoiar o web 2.0 e ter licença cliente por ponto. Então, por exemplo, dessa tabela aqui, no caso, esse aqui seria o trabalho que mais tem características relacionadas com o que você está procurando. Outros métodos, por exemplo, aqui eu tenho o método da própria M, o Barbosa e o Salvador, que vem desenvolvendo os trabalhos nessa área. Inclusive, esses slides aqui foram configurados de acordo com o ambiente que a M possui para a geração de materiais e ativizagem aqui, que produzem esses slides nesse formato. Então, as limitações e pontos fracos que eles encontraram nos métodos foi a falha em adoção de tecnologias emergentes, como o L2.0 e semânticas, a falta de características de desenvolvimento colaborativo e distribuído, licenças, o apoio à geração de licenças e a falta de ambientes e ferramentas de apoio. Essa questão de ambientes de apoio é sempre discutida, no sentido de que é bom ter esses ambientes de apoio, mas, por outro lado, acaba injeçando um pouco a habilidade do professor de fazer as coisas do jeito que ele possa. Por exemplo, esses slides, o ambiente oferece todo apoio, a partir de um modelo de conceito alto, uma estrutura bem complexa para você chegar a produzir esses slides automaticamente. Isso, muitas vezes, incomoda o professor, que é que ele percebe todos aqueles espaços, originalmente, para produzir os slides. Aí, do ponto de vista de análise dos métodos ágeis para desenvolvimento de ré, então, ele aponta com a necessidade de oferecer método flexível, de cobrir essas limitações que foram contadas aí com um ponto fraco, utilizando os métodos ágeis de desenvolvimento. Então, a partir dessa revisão sistemática, eles identificam o ponto falho e vão procurar os métodos de gerente, só para formos de resolver essa questão. E aí, os métodos de desenvolvimento de software livre que foram utilizados foram o Scrum, o Extrame Programming e o OpenApp. Então, a ideia seria, a partir daqui, analisar que tipo de característica desses métodos podem ser retiradas para aplicar para recursos internacionais. São métodos tradicionais de desenvolvimento ágil para software livre. Então, na análise desses métodos, eles colocam aí características que eles gostariam de utilizar, que é o desenvolvimento interativo, fazer várias vezes o software até que ele fique no ponto que possa ser entregue, o desenvolvimento incremental, que é o desenvolvimento por partes, flexibilidade, colaboração, teste, planejamento constante e estimativas. Então, aqui, nas práticas de ágeis para a RER, quer dizer, o que eles pretendem incorporar dos métodos de desenvolvimento ágil para aplicar a RER? As questões de definição de escopo, a descrição de funcionalidades e formato de histórias, o que diz aqui no desenvolvimento de software livre, o que normalmente faz é, em vez de utilizar uma técnica de especificação de requisitos mais complexos, é escrever as pequenas histórias que se quer utilizar no desenvolvimento ágil. Então, eles pretendem aplicar o mesmo tipo de ideia. A estimativa de tempo do iconograma para a implementação das histórias, que é uma maneira de fazer um gerenciamento mais ágil da implementação do software, a definição de metadados e estratégias de gerenciamento, e incorporar as políticas de licenciamento. Na questão da web 2.0, fazer essas especificações de necessidades que existem de métodos de web 2.0 para apoiar, e a questão da avaliação e função de feedback. Aqui na web semântica, a questão de incorporação dos metadados semânticos e ontologias para descrição de RER, essa questão de associação de ontologias para descrição de RER, que é interessante, enriquece, vai além dos metadados que existem hoje que são bastante estáticos. A programação por par, seria o apoio ao desenvolvimento de RER em pares, tentando fazer uma associação com os principais de um mixed streaming programming. E analisar a questão de código, a semelhança que existe entre o código e o RER, que seria a questão de particionamento, em termos de granularidade, a definição de diversões, e como seria a possibilidade de fazer um teste, que é uma ideia diferente, mas no sentido de avaliar a qualidade dinamicamente, como é que está sendo produzido, da mesma forma que é feito com o software. Então, seria a implementação de atividades contínuas de teste. E analisando a semelhança que existe com o software, seria a questão da granularidade, ter as unidades e a avaliação das unidades dinamicamente, e permitir que seja feita uma integração e aceitação do RER completo, como ele pode se tornar composto no curso. A avaliação de quando você pode liberar os UBELIS, que seriam aqueles recursos que já podem ser disponibilizados para o usuário, e como seria o empacotamento e a divulgação desses RERs para a comunidade. Então, aqui é um resumo das demais práticas que foram alentadas, além daquele detalhamento que foi feito, que é o desenvolvimento interativo incremental, desenvolvimento colaborativo, a criação de metáforas que descrevem lugarinhos comuns para o desenvolvimento, histórias, como já falei, que é uma forma de escrever, mais informal de escrever, requisitos de software. Tem a questão das reuniões diárias, ali daquele método com o Scrum, por exemplo, um método de desenvolvimento de software que requer que as equipes se encontrem diariamente para avaliar o estado da arte do software que está sendo desenvolvido e decidir pelos próximos passos. A participação efetiva do cliente, que é aquela ideia do software que é um cliente on-site, quer dizer, o cliente participa ativamente do projeto, sendo fundamental para o desenvolvimento do software, e a liberação de recursos. Então, essas seriam as práticas artes que seriam importadas. A identificação de papéis, que também é um exemplo, quais seriam os pontos que formariam a equipe de participação das UGRE. Então, tem o instrutor, o especialista de domínio, o gerente de projeto, o projetista instrucional, o desenvolvedor e o analista de teste que seria para fazer a verificação. Então, naquele caso, o analista de teste sendo comparado a uma pessoa responsável por avaliar a qualidade do RER e assegurar a qualidade do RER. Então, conclusões, foi feita essa revisão sistemática com a identificação dos principais métodos utilizados, com a limitação dos pontos rápidos observados, e na questão de pontos rápidos, dos métodos rápidos, foram identificados algumas questões comuns e específicas, e tentando importar quais as práticas que são úteis no contexto de... do óbito é livre no contexto de RER. O resultado, então, tem a definição das características, tem o conjunto de trabalhos levantados, que eu acho que aí o artigo, ele é mais líquido que até a apresentação, porque tem a lista dos trabalhos que foram levantados e serve como referência para quem está desenvolvendo recursos funcionais adeptos. E com trabalhos futuros, ele agora vai trabalhar na questão do estabelecimento de um método Laje, para o desenvolvimento, vai, no caso, adaptar as questões levantadas para a elaboração de repositório de RER e construir mecanismos de apoio à construção de RER. Seria o objetivo de trabalho dele. Bom, eu fui membro da pesquisa de qualificação da banda do Maurício, além dessas coisas, nós fizemos várias sugestões para melhorar o andamento do trabalho. Então, essas são questões preliminares, mas tem outras, como, por exemplo, a construção dos RERs e alguns elementos que ele precisa avaliar do ponto de vista de como importam esses conselhos, porque nós achamos que é muito trabalho para ser feito no tempo que ele tem. Então, talvez, aproveitar o repositório existente e customizar melhor do que partir do zero para a construção do outro. O seu foco dele é mais um método não do repositório. Acho que era isso. Se eu puder me dar em alguma dúvida, vocês, eventualmente, têm dúvida. Obrigado.